Todos tivemos um grande número de pastores da cidade, pastores inclusive que até então estavam em posição contra Dilma. E a partir dos esclarecimentos, da clareza com que se colocou os votos, esses pastores publicamente declararam apoio a Dilma Rousseff. Então, os ricos estão com medo da Dilma continuar cada vez mais melhorando a vida dos pobres. O governo do município, deputado estadual eleito, é ligado ao governo eleito do Estado e é ligado à futura presidente Dilma Rousseff. Falavam do governo Lula, foi o melhor governo da história do Brasil. A Dilma Rousseff é uma mulher experiente para administrar, porque já administrou isso. Então, eu quero deixar aqui de mensagem para aqueles que acreditam na história do deputado do Salomão, para aqueles que acreditam na maneira de ser deputado do Salomão. Nós não faríamos de uma aventura, de estar abraçando uma candidatura para depois vocês na rua dizerem Olha, Salomão, olha, vocês pediram e olha que porcaria que foi. Não, nós temos responsabilidade. E o nosso município, que sofreu durante muitos anos, começa a mudar sua história. Então, eu queria pedir a vocês que no dia a dia de vocês, para finalizar, na casa de vocês, um jeito, expliquem, tem muitos argumentos. Nós fizemos um conflito mostrando a vantagem de ter Dilma para Terezópolis. Depois vocês tenham acesso a Tavora, para vocês verem quanto argumento, quanta coisa tem para a gente dizer que Dilma é melhor que o Salomão para Terezópolis. Então, se é que eu posso fazer um pedido a vocês, é isso que eu queria fazer. Vamos juntos. E aí, quem é a primeira galera, o companheiro Lula, que às vezes escorrega no português, ele é vítima de preconceito da elite brasileira. Há muitos anos, eles aprenderam a trabalhar. Agora, quem está trabalhando, quem recebe salário mínimo, quem não tinha luz e passou a ter luz, um pai que tem um filho que tocou na universidade privada através do PAU-1, aquela dona de casa que veio ao supermercado comprar a cesta básica e vê que o alimento baixou, mas baixou porque no primeiro mês do governo do presidente Lula, ele tomou uma medida e desonerou a zero a cesta básica. Os alimentos não pagam imposto e essa é a política de favorecer quem precisa. O Lula, quando foi candidato a primeira vez, falavam assim, tá maluco votar nesse peão? Nunca administrou nada? Só administrou o sindicato dos metalúrgicos? Eu não vou votar nesse metalúrgico não? E aí, sempre trabalhando. Hoje, o Lula sai do governo com 81% de aprovação. São mais de 30 milhões de brasileiros que saíram na bastaria da pobreza. E aí a elite brasileira, de mais uma vez, de forma preconceituosa, fala do Bolsa Família. Fala que o Bolsa Família é Bolsa Esmola. E isso é uma vergonha que tem que dar emprego e não da Bolsa Família. Como se o consumo do Bolsa Família não gerasse emprego. 21 milhões de famílias comprando arroz, feijão, açúcar, gera emprego sim. Gera emprego sim. Só fala contra o Bolsa Família. Quem nunca passou fome. Quem nunca passou fome fala contra o Bolsa Família. Quero dizer que nós temos uma tarefa até o dia 31. Conversar com aquelas pessoas que estão em dúvida. E mostrar que não podemos errar. Ninguém quer mais o salário mínimo, 56 dólares. Um salário mínimo que compra uma cesta vírgula 4 básica. Hoje o salário mínimo compra duas cestas básicas e meia. Está em torno de 280 dólares o salário mínimo. E os aposentados que passavam a época do Fernando Henrique sem reajuste acima da inflação. Quantas vezes nós bancários fizemos greve e não conseguimos reponer a inflação. Nos oito anos do Lula nós fizemos greve. Fizemos. E tivemos sempre aumento acima da inflação. Os bancários sabem quem que representa o governo Fernando Henrique do PSDB e do DEM. Os trabalhadores sabem. Porque mais de 90% da classe trabalhadora teve aumento acima da inflação. nos oito anos do governo Fernando Henrique, do presidente Lula e do Fernando Henrique era desemprego. Então, pessoal, eu quero dizer que a tarefa é de cada um para um Brasil melhor. É no dia 31 a gente travar o 13 para que o Brasil continue avançando. Muito obrigado pela atenção. Vamos à vitória. Vamos avançar. A��ice. A Inflação Branta É um grande apelo Vem muito mais apelo Então, eu vou falar um pouquinho. Eu lembrei de algumas coisas que a gente falou nos reuniões. Eu lembro que a gente conversou ali, a gente via no discurso deles, e que lá, e que eu me lembrei. Bom, 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 a cesta básica, o que é pensando? Será que a gente sabe o que é desonerar? Vocês sabem o que é desonerar? É tirar os impostos da cesta básica. Se não fosse a desoneração, os impostos que o governo Lula tirou, a cesta básica muitas vezes não poderia ser comprada com muitas pessoas. A mulher, ela tem todas as condições para administrar e passar. Se na Alemanha tem, se na Argentina tem, se na Índia já teve, se em quase todos os países já teve mulher governada, por que não no Brasil? Não é? Então, nós temos que confiar. A gente tem coisas que a gente não pode fazer. Por exemplo, quem quiser ver eu falar mal do governo de Teresópolis, vocês liguem para uma certa televisão, que tem meus números, chamado Canal 11. Se vocês querem ver reportagens escabrosas contra Lula, contra a campanha da Dilma, leiam o Globo. Aí vocês vão ver como está hoje. Então, nós estamos fazendo greve. Eu não vejo o Globo, eu não vejo o Canal 11, eu não vejo a rádio Teresópolis. Que é para poder criar energia para, no dia 31, sair pulando pela rua e gritando Olê, 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 olá. Dilma, dilma. Olê, 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 olá. Dilma, dilma. Obrigada! Se inscreva no canal Se inscreva no canal